As perseguições, essa frase aí do Alexander Mann, é assim Alexander Mann porque ele é russo, também foi um mártir esse Alexander Mann, ele disse o seguinte, nenhuma criatura viva, exceto o homem, é capaz de assumir um risco e até mesmo risco de morte por causa da verdade. Milhares de mártires que já viveram são um fenômeno único na história do nosso sistema solar. Pode passar. É interessante porque a perseguição começou com os judeus, quem perseguiu primeiro a igreja foram os judeus. E Roma era o protetor, não é assim que a gente vê no Novo Testamento? Vem os judeus, os judeus vêm e eles querem massacrar os cristãos, os cristãos, o que a gente vê lá? Paulo apelando para César, apelando para Roma para escapar. E Roma acabava no seu sistema legal, acabava protegendo a igreja. E depois, lá pelo ano 60, há uma inversão. Quem protegia passa a ser o grande algoço. E Roma passa a ser o grande perseguidor da igreja. É interessante, é claro que aqui nós vamos falar dos mártires, e é interessante que na igreja primitiva os mártires, tem assim uns fatos pitorescos, né? Era muito comum comemorar o aniversário dos mártires. Só que depois de mortos. E no dia da morte, não no dia do nascimento. Porque na verdade eles entendiam assim, que aquele é que era o dia mais feliz de cada um deles, porque eles, então, começou a verdadeira vida eterna com Cristo a partir daquele dia. E eles lembravam, então. Era feita uma comemoração de um aniversário. Interessante. Vamos lá. A perseguição romana, então. Vamos direto para a perseguição romana. Ela aconteceu do ano 60 até o ano 320, mais ou menos. Foram dez grandes perseguições. A primeira foi com Nero. Temos um legítimo descendente de Nero aqui conosco. E aí nós temos as dez perseguições, então. Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio. Marco Aurélio, tem algum aí? Também vai para aquela minha lista. Sétimo Severo, Maximino, Trácio, Décio. Ah, o Décio. Décio não está mais, né? O Décio. Esse Décio é bom. Esse aí é fera. Porque foi com esse imperador, Décio, que houve a primeira perseguição generalizada no Império. Ele foi o primeiro a querer realmente destruir o cristianismo completamente. Os outros não. Nós já vamos falar sobre isso. Depois Valeriano, Aureliano, e depois a outra perseguição generalizada, porque eu também marquei aí, numa cor diferente, é a perseguição sob Diocleciano, que também foi uma tentativa de varrer o cristianismo totalmente do Império. As outras todas seguiram o padrão de Trajano, assim chamado. Usa-se essa expressão, padrão de Trajano. Trajano aqui, ó. Qual é o padrão de Trajano? Existe uma carta de Trajano para o governador Plínio, da Bitínia, dizendo como que ele tinha que se comportar em relação aos cristãos. E ele dizia o seguinte para o Plínio. Não gaste tempo com os cristãos. Não faça nada. Deixe eles quietos. Não faça nada. A não ser que haja o quê? Denúncia. Se alguém vier reclamar para você de que aquele cara é cristão, aí você dá um jeito nele, obriga ele a adorar o imperador, para resolver o problema. Então, esse foi, na maior parte do tempo, a perseguição foi assim. Certo? Então, era assim, se você tinha um vizinho encrenqueiro, né, Emerson? Né, Esther? Se você tinha um vizinho encrenqueiro, então você estava numa situação difícil. Porque ele ia acabar te denunciando e aí você ia ser colocado contra a parede. Na maior parte do tempo, os cristãos viviam tranquilos, não havia problema, não havia dificuldade, a não ser que houvesse denúncia. É claro que você fica com medo o tempo inteiro. Porque a qualquer momento alguém pode te denunciar. Então, era uma situação ruim. A primeira perseguição, é interessante ali, a perseguição sob Nero, foi uma perseguição terrível. E aí nós temos o historiador romano Tácito, que não tinha nada de... Ele não tinha nada de... Tácito, é. Ele não tinha nada de amigável em relação ao cristianismo, ele não é amigo do cristianismo, de jeito nenhum, mas ele descreveu o que aconteceu. E é interessante o que ele diz, né? Horrível, na verdade. Cobertos com peles de bestas, os cristãos eram rasgados por cães e pereciam. Ou eram pregados a cruzes, ou consumidos por chamas para servirem como iluminação noturna nos jardins de Nero. Então, Nero, ele usava os cristãos como tocha, só isso, para iluminar os jardins dele. colocava peles de animais em cima deles, para que os cães rasgassem eles em pedaços. Então, vocês têm ideia do que esses nossos irmãos sofreram. Nessa perseguição morreram dois apóstolos importantes, em Roma. Quem? Pedro e? Pedro e Paulo, né? Pedro e Paulo. Esse Nero tem um lugarzinho especial para ele no inferno. Ele está... Esse está tranquilo. Esse, com certeza, não tem nenhum aí, não, né? Então, tá. Essas perseguições, gente, muitas pessoas permaneceram firmes e foram para a morte. Mas não vamos nos iludir. Muitas pessoas também cederam. Muitas pessoas não foram fiéis, não conseguiram ter a coragem da própria vida. Até porque, como eu falei para vocês, cultuar o imperador era um ato simples. Você fazia com a maior tranquilidade, não tinha muita dificuldade. Era uma questão de consciência, você fazer ou não. Pode passar? Já falei. Também já falei. Do Décio. É, vamos falar... Eu vou colocar alguns exemplos rápido, não temos tempo para ficar, né? As histórias são histórias maravilhosas. Se vocês tiverem tempo de ir atrás dessas histórias, são histórias muito bonitas desses mártires do passado. Nós temos a história de Perpétua e Felicidade, que existe o Diário de Perpétua. O Diário de Perpétua, que depois que ela morreu foi completado, né? Mas é provavelmente o escrito mais antigo de uma mulher cristã. É o Diário de Perpétua. Ela morava em Cartago. Foram presos cinco catecúmenos. Você sabe o que é que são catecúmenos? Nós vamos falar mais sobre isso depois, tá? Eles foram presos cinco catecúmenos. São pessoas que não foram batizadas ainda. Eles foram presos, três homens e duas mulheres. Perpétua era uma mulher de uma família nobre, 22 anos, tinha um filho. A Felicidade era escrava dela, estava grávida, de oito meses. E elas foram presas numa dessas perseguições. Eu acho que foi na do Décio. E aí é muito comovente a história do pai da Perpétua, levando o filho lá, tentando convencê-la, mostrando o filho, falando para ela, pensa, pensa na tua mãe, pensa no teu pai, pensa no teu filho. Não é tão fácil. O pai dela ia lá. E ela então chegava e dizia e falava para o pai, pai, você está vendo esse pote de água aqui? Estou, estou vendo. Pois é, esse pote de água pode ser alguma coisa diferente do que ele é? Ele pode querer ser alguma coisa diferente de um pote de água? Aí ele disse, não. Aí ela respondeu, pois é, eu sou cristã. Eu não posso ser diferente disso. Eu sou uma cristã. E aí ela acabou indo para a morte. Um deles, um dos cinco, morreu na própria prisão. Eles foram torturados, eu não vou entrar em detalhes. E foram condenados, por fim, para encurtar a história, eles foram condenados a ser mortos pelas feras no estádio. E os homens, dois homens, foram colocados, foram atacados, segundo a história, foram atacados por um javali, depois por um urso e depois por um leopardo. Por vez, né? E as mulheres foram condenadas a ser atacadas por um touro. Então elas foram espesinhadas por esse touro selvagem. E as duas, a felicidade ficou muito feliz, não é um trocadilho, né? Mas ela ficou muito feliz porque ela sabia, vejam como é interessante essas histórias dos mártires. Ela sabia que se ela estivesse grávida, ela não poderia ser condenada ao martírio, porque era proibido matar alguém, uma mulher que estivesse grávida. Então ela ficou muito feliz porque ela teve o bebê prematuramente e uma outra mulher cristã adotou, porque aí ela podia ser morta, junto com os outros com quem ela tinha sido presa. Então alguns dias antes ela teve o bebê e ela foi morta junto com a perpétua. Uma história muito comovente dessa morte. Próximo é o Policarpo. Policarpo é sempre uma pessoa interessante, é um dos pais da igreja. E ele conheceu o João pessoalmente, o apóstolo João. Teve muita instrução com o próprio João. E é interessante isso, né? E ele foi um grande pai da igreja, muito amado pelas pessoas que o conheciam e o seguiam. E esse Policarpo, várias vezes o povo dele deu um jeito de ele escapar da perseguição. Mas ele teve um sonho uma vez em que ele era queimado e tal. E ele viu que Deus queria que ele parasse de fugir e que ele fosse finalmente morto. E a história é fantástica, vale a pena vocês lerem, nós não temos tempo de ver aqui. Mas o diálogo dele com o governador lá, romano, é um diálogo fantástico. Tem episódios assim fantásticos, né? Os cristãos eram chamados de ateístas. Então o governador romano disse assim, por que você não fala? Abaixa os ateístas. Lá no meio do julgamento, com um monte de gente. E ele tinha a intenção de que o Policarpo dissesse abaixo os ateístas contra os cristãos. Aí o Policarpo, esperto como era, pegou e fez ao contrário. Apontou para todas as pessoas que estavam em volta dele, querendo que ele morresse. E disse, abaixa os ateístas. Ele reverteu, né? Reverteu a coisa. Por fim, ele disse, o governador apertou ele o máximo que pôde e aí ele falou que a famosa frase, né? 86 anos eu servi ao meu Senhor. E ele nunca me falhou. Como é que eu vou poder agora negar a Cristo Jesus, meu rei? Então ele falou isso. E aí foi condenado. E aí ele foi colocado numa estaca para queimar. Queriam pregá-lo para ele não fugir. E ele disse, não, eu vou ficar aqui, eu não vou sair. Não precisa pregar. Não pregaram mesmo. E aí queimaram ele. E aí a história é fantástica porque o fogo envolveu ele e não queimou ele. Ele abriu um... Ficou um tipo de uma célula em que ele ficou no meio. Então foi obrigado a um soldado ir lá com uma espada e matar ele lá porque ele não pôde ser queimado. Ele não queimava. Ele era... Como é que se diz? Ele não era inflamável. Não era. É. Outra história. É só assim, exemplos que eu estou dando, né? Os 40 másteres de Sebasti. É uma história sensacional essa aí. Aconteceu na Armênia. Eram 40 soldados. Todos eles cristãos. Eles... Houve uma forte perseguição. E o governador Licínio lá foi levantar quem eram os soldados que eram cristãos. Soldados romanos. Veja que interessante. Soldados romanos eram cristãos. Eles então foram condenados. E a punição que o governador estabeleceu para eles foi colocá-los num lago gelado. Durante a noite inteira, eles tiraram a roupa, entraram os 40 no lago e iam ficar lá a noite inteira. Enquanto isso, os romanos montaram uma tenda com água quente, né? Para forçá-los a apostatarem. Forçá-los a saírem. Então, tinha água quente ali, prontinha para recebê-los a qualquer momento. E era então uma prova, era uma tentativa de fazê-los apostatarem. Que era sempre o alvo dos romanos. Os romanos nunca queriam matar ninguém. Eles queriam que apostatasse. Queriam que deixasse de ser cristão. E aí é muito interessante porque esses 40 mártires entraram e alguém puxou lá, começaram a cantar. E começaram a cantar assim. 40 bons soldados. 40 mártires de Cristo. Começaram a cantar. Cantavam todos juntos, né? Imagina 40 homens cantando isso. Dentro de um lago congelado. E a noite ia passando e tal. De repente, um deles fraquejou e saiu. E foi lá para a aguinha quentinha. A aguinha morna. Aí, sabe o que aconteceu? Eles estavam cantando. Aí eles assim. 39 mártires. 39 soldados de Cristo. E o guarda deles, vendo isso, ficou tão impressionado. Ele já estava sob uma forte impressão. O guarda que estava cuidando deles tirou a roupa e entrou. Lá, para ocupar o lugar do outro. Aí a música. 40 mártires de Cristo. 40 soldados de Cristo. E eles morreram ali. É muito interessante porque tem os nomes deles registrados. O nome dos 40. Hoje, a gente tem os nomes deles. Quem tiver o nome ali, escapa daquela minha lista. Vamos lá. Vamos lá. Razões da perseguição. Aí é bem interessante. Acusações de todo tipo contra os cristãos. Acusações de canibalismo. Por que será, hein? Canibalismo, hein? Já pensou nós aqui, BVN? Aí alguém vai e chama a polícia. Não, tem canibalismo lá dentro. Por quê? Exatamente rumores de que eles comiam o corpo e o sangue de alguém. Sacaram aí? Onde é que está o esquema? Era a ceia, né? Acusações de canibalismo, de incesto. Por que incesto será, hein? Por que chamavam de irmão, irmã? Então, era casado com a irmã. Falta de patriotismo. Falta de patriotismo por quê? Não adoravam o imperador. Não participavam de diversas festas cívicas. Porque essas festas sempre tinham imoralidade no meio. Sempre tinham culto aos deuses no meio. Culto ao imperador. Então, eles não eram patriotas. Eram considerados avessos ao Império Romano. Ódio à raça humana. Ódio à raça humana. Essa era uma acusação que tinha também. Porque eles eram considerados antissociais. Tácito disse que eram pessoas tremendamente antissociais. Não participavam das atividades sociais. Não participavam das festas. Isso mostrava essa repulsa pelas outras pessoas. Então, eles eram acusados disso também. Vejam que interessante. Eles eram acusados de serem antifamília. Por que será antifamília? É, não é porque... Tipo o que a gente viu ali a história da perpétua, né? Certo? Ela acabou abandonando o filho, o pai, a mãe, né? Por causa de Cristo. Certo? E quando os romanos tinham aquela coisa que a gente vê em muitas religiões pagãs, de adoração aos antepassados. Então, depois João vai mostrar um altar aos antepassados, para você cultuar os antepassados e tal. Tudo isso eles não tinham. Eles eram cristãos. O cristão não tem nada disso. O cristão não adora ninguém a não ser Deus. E eram acusados de serem a causa de todas as catástrofes possíveis de imaginar. Tudo de ruim que acontecia era culpa deles, dos cristãos. Tudo, tudo. O Tertuliano até... Tem uma frase interessante, Tertuliano, que ele diz assim, ele diz assim, se o tibre transborda, o tibre é o principal rio lá da Itália, né? Que passa lá por Roma. Se o tibre transborda, se o nilo não chega aos campos, se o céu não se move, provocando a estiagem, ou se a terra se move, produzindo um terremoto, se há uma fome, se há uma peste, o clamor é um só. Joguem os cristãos aos leões. Era assim que a coisa funcionava. Sempre a culpa era dos cristãos. Conforme o Império Romano foi declinando, isso foi piorando bastante para o lado dos cristãos. Certo? E aí era a culpa deles. O Império vai mal, culpa da presença dos cristãos. Acusados de pobreza, Minúcios Félix disse que, na verdade, isso aí é motivo de orgulho, não é de... Mas naquele tempo era motivo de acusação. E a mais estranha de todas, acusados de ateísmo, como nós vimos na história do Policarpo. Por que será em ateísmo? Eles adoram um Deus que é invisível. Deus invisível não conta. Na cabeça do Romano, Deus invisível não conta. Então, adoravam um Deus invisível. E adoravam um homem. Então, ateísmo. Então, acusações bem estranhas. Mas o principal, o que mais pegava mesmo, é o próximo aí, que é a recusa em adorar o Imperador. Ali, ali pegava. As outras acusações até dá para encarar. Mas é evidente que Roma tinha uma preocupação com esse tipo de atitude, de não adorar o Imperador, porque a adoração ao Imperador era vista como uma coisa patriótica, cívica. Se você começa a ir contra isso, você, na verdade, está colocando o Império em risco, aos poucos. É um que não quer, é outro que não quer, daqui a pouco ninguém quer. Então, havia um medo do Império. Então, isso aí foi uma das principais causas de morte para os cristãos nessa época. Pode passar. Mais tarde, eles passaram a ser perseguidos só por terem o nome de cristãos. Aí já é coisa do preconceito mesmo. Todo mundo passou a odiar os cristãos. Os cristãos provocam todas as catástrofes que acontecem. E aí, no segundo, no terceiro, no quarto século e no quinto século também, era muito comum, sempre em todos os cultos, eles liam esse texto de 1 Pedro 4,16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque você está sofrendo só por causa do nome. Mais nada. Só porque você é cristão. E isso foi o que acabou acontecendo mais tarde. Pode passar. Propósito que os romanos tinham com a perseguição. Principalmente a apostasia. E acabava martirizando os obstinados, os que não cediam. Certo? Vamos adiante. O resultado da perseguição. O F.F. Bruce, ele disse que a igreja estava preparada para a catástrofe desde o seu início. O próprio senhor da igreja, o senhor Jesus Cristo, tinha preparado. Ele tinha dito, se perseguiram o senhor, como é que não vão perseguir os servos? Não é? Não foi isso que ele disse? Então a igreja sempre esteve preparada para tomar pau. Para levar a bordoada. Sempre esteve preparada. E isso pesou muito a favor da igreja. Ela se fortaleceu em meio à perseguição. Ela, na verdade, foi purificada. Vocês podem imaginar que nesse tempo não tinha muito cristão nominal. Quem é cristão é cristão de verdade. Não é cristão só de nome. Porque não é fácil ser cristão nessas condições. Não é nada fácil. E então provocou a purificação da igreja. A igreja era muito pura nessa época. E também provocou a extensão da igreja. Aquela frase do tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Interessante aí é que chegou uma época, a igreja estava tão preparada para a perseguição, que chegou uma época, gente, que as pessoas começaram a buscar o martírio. Aí os presbíteros, os líderes da igreja, tiveram que segurar essa turma. Porque o cara começava a querer ser morto. Tinha gente fazendo de tudo. Aí era aquela coisa, ah, é por denúncia, então eu mesmo vou me denunciar. Já que eu não tenho um vizinho mala, como alguns irmãos aqui tem, eu mesmo vou lá me denunciar. Então, começou a ter esse tipo de situação. E um fato pitoresco é o Orígenes, né? Alguém já ouviu o nome do Orígenes? O Orígenes é um dos pais da igreja também. E o Orígenes, o pai dele, foi martirizado. E aí o Orígenes era jovem, gurisão, também queria ser martirizado por toda a lei. Não, meu pai foi, eu também vou. E fazia de tudo para ser martirizado. Aí a mãe dele teve uma ideia. Escondeu toda a roupa dele. Aí ele ficou com vergonha de sair na rua pelado. Então, aí ele acabou escapando do martírio. A mãe dele foi esperta, achou uma solução prática, escondendo toda a roupa dele. E foi muito bom porque o Orígenes depois foi um homem extremamente útil para a igreja, foi um homem que fez muita diferença para a igreja. Era um, depois nós vamos falar dele, um cristão de Alexandria. é importante, para terminar essa parte das perseguições, é importante a gente lembrar de algumas coisas, que nem sempre a perseguição fortalece a igreja. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Às vezes a gente, tinha gente que às vezes falava, aí a gente ouvia aqui no Brasil alguns líderes aí dizendo, ah, era bom que viesse uma perseguição para purificar a igreja. Cuidado, gente. É muito bonito, são muito bonitas essas histórias, mas eu tenho certeza que nenhum de nós queria estar ali. Às vezes a igreja realmente foi purificada e aumentou, mas também houve vezes em que isso não aconteceu. Houve vezes em que a igreja foi dizimada em diversos lugares. Certo? Nós vamos ver isso aí mais para frente, especialmente na Ásia e na África a igreja foi completamente dizimada e destruída por perseguições. Outra observação é que a gente pensa muito nos primeiros séculos, nesses 250 anos ali de perseguições no Império Romano, a gente pensa muito como a época da perseguição aos cristãos. Não é verdade? A gente tem essa tendência, né? Quando na verdade com certeza, a gente pode dizer com certeza que o número de cristãos martirizados naquele tempo, nesses 250 anos, é menor, bem menor do que o número de cristãos martirizados nos últimos 50 anos no mundo. Certo? Então a gente não pode esquecer nunca, gente, da igreja sofredora hoje. Aqui como nós vemos aqui, isso aqui é o Coliseu, tá? aqui são os cristãos que eles vão ser sacrificados pelas feras, aqui a gente pode ver um leão saindo aqui, o que que acontecia? Eles deixavam vários dias os animais sem comida para que quando eles entrassem não tivessem escapatória, eles já iam atrás de comida e a comida aqui seriam os cristãos. E se nós olharmos aqui, isso aqui são, o que o Juliano falou ainda há pouco, cristãos pendurados aqui, servindo como iluminação para o estádio aqui. Então, além dessa carnificina aqui ainda tinha outra coisa aqui bem parecida e o causador desse tudo aqui foi aquele que o o Nero que não tem ninguém aqui com esse nome, né? Pode. Então aqui nós vamos ver de lá para cá o Nero meio esquisitinho ele, né? Domiciano e Trajano são pessoas muito que a gente devia evitar os nomes. Próximo. Lá também nós temos Marco Aurélio nós temos Sétimo Severo e Maximino o Trácio. Nós temos lá aquele também que foi bem mencionado o Décio lá de 250 daí aqui nós temos a efígie também de Valeriano sempre nessa sequência aqui, né? Nós temos Aureliano aqui nós temos Diocleciano e aqui embaixo nós temos o Galério. Próximo. Aqui nós temos aquela história bonita que o Juliano falou da perpétua felicidade que por terem se mantido firmes como cristãs elas foram colocadas lá no no ringue lá no no ringue pode ser ringue ali também e foram como o Juliano falou espetada pelos touros e apesar disso eu ia chegar lá era a próxima coisa depois disso quando elas ainda estavam vivas elas ainda eram espetadas pelas espadas e aqui a gente pode ver ali a perpétua ainda tirando a espada que ela foi cravada aqui nela aqui nós temos os policarpo e aqui nós temos aqueles 40 mártires de Sebasti aqui já inclui aquele que saiu ou aquele que entrou que nós não temos próximo então aqui nós temos o altar familiar do oculto aos antepassados e aqui a adoração do imperador inclusive aquele lá de Augusto ali era colocado aqui as pessoas passavam faziam reverência a ele e aqueles que se negavam daí eles tinham a punição aqui nós temos foi uma falha foi uma falha eu esqueci de falar tá gente que quando você sacrificava você não que eu espero que você não fosse sacrificar que você ficasse firme mas quando um cristão apostatava e ele sacrificava efetivamente ao ídolo ou ao imperador no caso ele recebia o chamado libelo que era um documento provando que ele fez o culto ao imperador adorou ao imperador isso dava para ele uma série de garantias fazia com que ele parasse de ser perseguido ele podia ter vida normal diferente de outros cristãos que não possuíam esse documento então esse é o libelo que tinha essa intenção a Jussara perguntou quanto a fonte das informações que tem aqui a maioria das informações vem da palestra do David Calhoun boa parte dessas informações estão repetidas nos livros porque ele utiliza os livros como referência dele mas alguma coisa não aparece lá alguma coisa é coisa que ele trouxe de outros livros então não vai aparecer lá alguma dessas informações na verdade a Jussara então perguntou de onde é que ele deve ter tirado isso o David Calhoun ele é um historiador da igreja ele tem vários livros publicados e ele leu extensivamente livros de história ele lê extensivamente livros de história então essas informações ele tira desses livros a história na verdade vai se construindo a principal fonte dessa história antiga que nós estamos vendo a principal fonte de referência sempre foi e continua sendo o livro nós vamos falar mais pra frente a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia a maior parte dessas informações da história antiga nós temos por causa dele porque ele escreveu um livro de história ele inclusive é considerado o pai da história da igreja esse livro história eclesiástica é uma fonte primária de referência e aí claro tem todas as pesquisas e tal especialmente agora nos Estados Unidos está saindo um trabalho fantástico de um professor lá Mufat é o nome dele ele está escrevendo em vários volumes a história da igreja na Ásia então é um trabalho de pesquisa muito grande que ele está fazendo ele está tentando resgatar essa história que meio que se perdeu alguma coisa o Calhoun já traz Oi a pergunta é sobre a pergunta é sobre Nero onde é que ele está posicionado e como que está estruturada a sequência que nós fazemos aqui do curso a sequência vocês vão perceber que ela não é exatamente cronológica ela é em tópicos ela é em tópicos nós aqui nesse item das perseguições nós cobrimos 250 anos agora nós vamos falar dos apologistas nós voltamos lá para o segundo século 205 o ano 320 já é no quarto século certo então são coisas que se sobrepõem mas para fins de organização a gente trata cada coisa separadamente e a gente tenta aprender alguma coisa com aquele tipo de acontecimento com aquele tipo de situação em vez de fazer cronológico que é muito mais complicado leva muito mais tempo e fica muito mais confuso quanto ao Nero o que se crê é que o Nero incendiou Roma mas isso aí é uma coisa que não é possível provar não é possível provar e foi sim no primeiro século foi no primeiro século certo Nero foi imperador no primeiro no ah interessante foi perguntado sobre a destruição do templo de Jerusalém uma coisa interessante quanto ao crescimento da igreja é esse aspecto aí a migração da influência dos apóstolos dos judeus para os gentios veio na época certa porque se tivesse ficado no meio dos judeus poderia ter se perdido é claro que Deus tinha controle disso ele é soberano e ele tinha tudo já planejado na sua providência o Jerusalém foi tomada e destruída em no ano 70 no ano 70 ela foi completamente destruída nós temos lá as ruínas lá hoje do muro das lamentações pelo general agora eu vou trazer ele para mim aqui né apesar de ser nome bíblico escapou só pela metade porque o general Tito foi que depois também se tornou imperador ele foi quem invadiu Jerusalém e arrasou completamente e depois no ano 135 no ano 135 finalizaram o serviço e acabaram de vez com o país chamado Israel foi destruído completamente deixou de existir e só passou a existir novamente agora em 1948 né isso mártires é uma palavra a palavra mártir significa quem é que sabe testemunha mártir é uma testemunha só que é um nome que ganhou uma conotação especial técnica para identificar pessoas que morrem por causa da verdade por causa de uma crença que eles têm esses são os mártires